Sobre dois conjuntos A e B, sabe-se que a união de A e B tem 130 elementos, a diferença B menos A tem 50 elementos e a diferença A menos B tem 60 elementos. Sendo X o número de elementos do conjunto A e Y o número de elementos do conjunto B, o valor de X mais Y é igual. Então, interpretando aqui a primeira questão, essa questão é um problema envolvendo, ela envolve operações com conjuntos. É uma questão que envolve operações com conjuntos. Como é que eu sei? Pelas características. Olha aqui, união, diferença. Então, esses termos me remetem a isso, operações com conjuntos. Legal. Já analisei. Eu já sei qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Ele quer o valor de X mais Y. Então, primeira etapa, ok. Qual é a próxima etapa? Resolver. Aí entra em cena a segunda técnica. Técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, com a segunda técnica, você já sabe a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Qual é o comando? O que eu tenho que fazer para resolver esse tipo de questão? Então, para resolver uma questão de conjuntos, eu tenho que usar os diagramas. Marcão, o que seria um diagrama? Um desenho, né? De formato circular. E cada círculo representa um conjunto. Então, vamos lá. Temos aqui dois conjuntos. Então, seria assim, né? O desenho. Ó. Conjunto A. Um círculo vai representar o conjunto A. E o outro círculo vai representar o conjunto B. Segundo problema, A união B vale quanto? 130. Aí eu começo. Ó. A união B, 130. Beleza. A diferença B menos A, 150. Então, é tudo no desenho. O que é B menos A? É tudo que tem no B e não tem no A. Então, olhando aqui o desenho, seria essa região aqui, ó. Então, esse pedacinho aqui vale 50. Diferença A menos B. Pô. A menos B é tudo que tem no A e não tem no B. Então, essa região aqui, ó. Vale 60. Só que a união, ou seja, se eu somar tudo aqui dentro, tem que dar quanto? 130. Só que tem uma partezinha ali que tá em branco, que é justamente a interseção. Então, essa partezinha que tá em branco, eu vou chamar de Z. E vou montar uma equação. Né? Se eu somar, tem que dar quanto? 130. Então, fazendo aqui a continha, ó. 60 mais Z mais 50 tem que ser igual a 130. 110 mais Z é igual a 130. Z vai ser igual a 130 menos 110, que vai dar quanto? 20. Então, eu já sei que a interseção, que é aquela partezinha ali do meio, vale 20. Agora sim, tem como matar a questão. Vamos lá. Quem é o conjunto X? Né? Quem é o X, perdão? X é o número de elementos do conjunto A. Aí eu vou olhar aqui, ó. Visual, ó. Conjunto A, ó. É isso tudo aqui, ó. Se liga. Conjunto A, é isso tudo aqui, ó. Quantos elementos tem ali dentro? Aí você vai somar. 60 mais 20. Vai dar 80. Y é o número de elementos do conjunto B. Pô, Marcão, dá hora, hein? Ó, o B é isso tudo aqui, ó. Visual, ó. É esse círculo aqui, ó. Quantos elementos tem ali dentro? Aí você vai somar. 20 mais 50. Isso daí vai dar 70. Então, somando, X mais Y. Isso aí vai dar 150. E 50. Olhando ali as opções, gabarito, letra E. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Legal? Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso do MP São Paulo. E quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, faça agora mesmo a sua inscrição do nosso curso específico do MP São Paulo. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do nosso curso. E esse curso, você adquirindo esse curso, você terá todas as ferramentas necessárias para você gabaritar e destravar de vez a matemática e o raciocínio lógico. Nós sabemos que se você dominar esses dois assuntos, você vai estar na frente da maioria dos concorrentes. Acabou, acabou essa história de você não fazer concurso por causa da matemática e do raciocínio lógico. Vem estudar com quem mais aprova. Vem estudar com quem sabe o caminho. Vem estudar através de um método que vem aprovando milhares e milhares de alunos. Beleza? Te espero lá nas aulas. Clica aqui, faça agora mesmo a sua matrícula. Matemática é o quê? Para passar. Valeu família, um abraço.